de gastronomia. Olha, eu me formei em 2003 e aí desde então eu já fui fazer meu primeiro estágio na Espanha, em 2004. Estagiei por seis meses num restaurante Três Estrelas, um chefe bem conhecido que se chama Martim Berassatelli. E aí, dessa vez eu fui, fiquei seis meses, voltei, aí trabalhei no Emiliano, tive uma temporada também no Dom, com o Alex Atala, e em seguida voltei pra Europa também, aí fiquei três anos. E atualmente? Agora eu tô montando o meu restaurante. Legal. No Campo Belo, vai chamar Margot, Margot Bistrô, e ele vai ficar ali no Campo Belo, é um projeto pro carnaval do ano que vem, assim, pra depois do ano. Então vamos fazer aqui, agora te conhecemos um pouquinho, o bolinho de mandioca, aipim, macaxeira, né? Cada lugar tem o nome, com camarão. Vamos lá, Esmin. Bom, aqui é o seguinte, a gente começa o processo de fazer esse bolinho, você tem que pegar, cozinhar a mandioca, ou seja, você tem a mandioca em pedaços, cortar em pedaços proporcionais é legal pra que elas cozinhem sempre, não fique uma mais passada, pra não virar uma maiopapa, né, sopa. Então cozinha, tira ela ainda quente, passa no espremedor de batata, aquele, e ela vira isso. Pra cada, mais ou menos, 600 gramas de mandioca já espremida, eu vou repartir esse aqui em duas partes, porque se a gente depois quiser fazer... Antes eu vou dar uma lavadinha na mão, porque eu vou ter que usar a mão pra mexer nas coisas. Deixa eu pegar um paninho aqui pra você. E aí é legal, tá, quando eu vou limpinho. Certo, obrigada. Então aqui eu vou repartir essa parte da massa. Porque você vai dividir para os formatos, né? Porque assim, caso você queira também ver a outra opção com queijo, aí eu já tenho um pouco aqui ralado. Então aqui, essa cena que a gente vai rechear, então coloca meio, um ovo inteiro batido, pra 600 gramas, coloca também uma colherzinha de sobremesa de manteiga, sal e pimenta a gosto. E a mandioca você cozinhou sem sal? Isso, sem sal, só na água e simplesmente, que aí o sal a gente acerta depois, né? Isso, o ovo e aí agora essa massa, o que que ela é feita? Você mistura, mistura e vai acertando a textura dela com farinha. Como ela é uma massa bem melequenta, eu já fiz ela aqui desse lado. Às vezes nem precisa, né, a farinha, dependendo da mandioca, de como está a mandioca, né? Esse, quando ela vai o ovo, normalmente precisa colocar, porque o ovo me desce a massa. Quando ela é feita só aquela massinha do queijo que eu te falei, aí não, não tem necessidade. Não, não tem necessidade. Ok. Então, vamos lá. Você já tem uma amassadinha aí. É, porque o que que tem que acontecer? Isso aqui você tem que mexer, mexer, e é como se fosse aquela coisa de massa de pão. Você tem que sovar até essa massa ficar homogênea desse jeito. Ok. Tá? Então demora uns minutos, demora mais ou menos cerca de 10 minutos. Você aqui amassando, amassando, e aí ela vira essa bolinha. Já tá aqui. Quantos bolinhos eu botei com essa bolinha? Ah, em torno, como eles são recheados, vai ser em torno, com a receita completa, em torno de 13 bolinhos, 14. Porque eles são um pouquinho maiores, né? Pra um quilo de mandioca? Pra um quilo. Ok. Aqui, o que que acontece? A gente já tem que ter a massa, espremeu a mandioca, misturou os outros ingredientes, deixa descansar e vamos pro recheio. Ok. Porque o recheio a gente vai fazer o primeiro passo dele aqui. Então vamos lá, enquanto você coloca na panela, eu vou lendo esse ingrediente. Um quilo de um quilo. Um quilo de mandioca fresca, cortada, cozida, sem sal. Uma colher de sobremesa de manteiga, um ovo inteiro, sal e pimenta a gosto. E uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Isso. Tá? Na massa. E o bolinho, como ela falou, ela dividiu aqui. Você pode dividir, fazer uns com recheio, que são uns em formato croquete e os bolinhos mesmo só com parmesão. A mesma massa que fica muito gostoso. Para os recheados, 50 gramas de camarão limpo. Você tá usando aqui o camarão pequeno, né? O camarão, é, isso. Uma cebola pequena picada. O que que você já pôs lá? Manteiga? Manteiga. Coloquei um pouco da manteiga pra já ir derretendo. Ok. Aí eu vou colocar... O alho. A cebola e depois o alho. Tá. Uma cebola pequena picada, três dentes de alho picados. Para o recheio do bolinho. Isso, pro recheio. E o catupiry também. Uma colher de sopa de manteiga. Do requeijão. Duas colheres de sopa de requeijão cremoso. Salsinha picadinha a gosto. Sal, pimenta e óleo pra fritar os bolinhos, né? Você vê que vão poucos ingredientes aí e vai ficar bem gostoso. É bem simples. Aí a gente começa derretendo a manteiga e dando uma leve dourada na cebola. Aí daqui a pouco eu já coloco também... O camarão tá sem tempero. O camarão tá sem tempero. A gente ajusta o tempero no fim. Coloca o requeijão e aí prova. A hora que eu coloco o camarão, eu também acerto o sal dele. E aí por último, se precisar, depois do requeijão, não precisa temperar de novo. Não, ele precisa. Você vê que vai pouquinho de camarão aqui, é do pequenininho e você faz um bolinho bem diferente, gostoso em casa. É, quando você mistura o requeijão, rende, né? E aí o ideal é que ele esteja pequenininho pra não ficar um pedaço na boca. É lógico, claro. Fica mais fácil de fazer o recheio. A gente coloca agora o alho picadinho. É que eu levo pra você. Obrigada. E aí aqui a gente dá aquela misturadinha de leve. Deixa eu dar uma leve dourada. Eu posso congelar esse bolinho, né? Pode. Pode? A ideia, então você faz o formatinho dele, congela. E aí ele mantém congelado, de repente, até uns três meses tranquilamente. Depois disso já começa a alterar muito o sabor. Tá bom, até três meses. Isso. Porque se você for fazer pra uma festa, ou vai receber amigos, tem que fazer mais, né? Aproveita, vai fazendo, congelando, o dia da festa tá tudo pronto. E aí se for fazer... Você congela sem fritar, né? Sem fritar. E frita congelado. Certo. Não deixa descongelar pra depois fritar, senão ele fica melequento. Então o ideal é já preparar o óleo, não ter a temperatura tão alta do óleo, né? Colocar e deixar ele mesmo... Congelado e tudo. Exatamente. Senão ele fica pastoso. Acho que já dá pra colocar, né? Vamos colocar o camarão. Enquanto você refoga o camarão, eu vou dar uma saídinha e já volto, tá bom? Joia. Já venho aí. Aí ela vai fazer só o refogadinho, daqui a pouco vai colocar o queijo cremoso, né? O requeijão cremoso. Exato. Que é o recheio dessa gostosura aí. Ô, bonitão, vou te comer depois, tá muito bonito aí, viu? Será que eu como o redondinho ou o compridinho? Porque os dois tão bonitinhos. Esse daqui é com queijo, mandioca e queijo muito bom, o outro com camarão. Difícil escolher. E aí, minha linda? Ah, já ficou cordeirazinha. Ficou. Eles ficaram douradinhos agora. Tá. Aí o que a gente faz? Dourou bem, desliga o fogo. E aqui na própria panela, a gente entra com essas duas colheres de requeijão, a salsinha. Eu já também coloquei o sal e a pimenta. Então aí a gente coloca com o fogo desligado o requeijão, a salsinha e mexe. Até incorporar e virar essa massinha aqui. Ok, você tem que esperar esfriar. Tá fria, exatamente, tem que estar fria pra poder moldar os bolinhos. Vamos moldar os bolinhos, então. Como eu falei, provavelmente ele vai precisar de um pouco de farinha pra gente poder trabalhar, pra não ficar colando tanto. E é isso mesmo, porque o ovo faz... Mas a massa é boa, hein? A mandioca deixa... O importante é isso, é passar no espremedor, pra não perder a textura. Tá. E aí você consegue trabalhar com ela. Fica muito parecida com a massa de nhoque. Aí a gente vem, coloca aqui um pouquinho do recheio. Você passa ele em quê, pra fritar? Em nada. É, ele fica tão bonitinho assim, daquela forma. Exato, fica, porque aqui ele já forma. Exatamente. Da mandioca, né? Aí se quiser congelar, aí é bom passar um pouquinho de farinha assim na forma, onde você vai colocar eles pra congelar. E congela numa assadeira, depois que eles estiverem durinhos, aí passa pro saquinho. Tá, tá certo. Pra eles não perderem o formato. É isso. Porque tem muita gente que faz também as coisas que aparecem na TV pra vender. E tá aí uma boa, fica diferente, né? Exatamente, então pra ele não amassar. A gente vê sempre bolinho de mandioca com carne seca. Por que não? Camarão, bom, né? Ou com queijo de parmesão. Fica uma delícia. Oxe, deve ficar mesmo. Com queijo pra ficar mais brasileirinho ainda, dá pra usar queijo meia cura. Ai, eu adoro esse queijo, é tão gostoso. Aí fica bem brasileirinho mesmo. Porque a mandioca, não sei se vocês sabem, é o ingrediente nativo do Brasil. Da América do Sul, é daqui, é o ingrediente nosso. Esse a gente deve aos índios, tá vendo? Tá vendo? Mais uma das coisas. É mais uma, né? Tanta coisa a gente deve a eles. Bom, tá aqui os rolinhos, aqui o óleo. Ele tem que estar como? Se não for congelado, ele pode estar um pouco mais quentinho, né? Porque a massa é cozida, né? Pode, pode. Não, se ele não tiver sido congelado, se for fazer como a gente tá fazendo, o ideal é que o óleo esteja quente. Porque nós já estamos com tudo cozido, a temperatura ele vai, dora bem por fora, esquenta o recheinho. Fica lindo por fora ali, viu? Ele ficou bem douradinho, super bonitinho. Vou mostrar lá na mesa de novo. Isso, passa pra esse que é maior. Vocês vão ver ali como ele pegou uma cor. Eu até pensei que ela tivesse passado em alguma, tipo uma milagreza. Não precisa passar em nada. Não precisou lá, tá vendo? Ficou bonitinho que ele ficou? Só ter esse cuidadinho na hora de colocar o lance da farinha, né? Pra, por exemplo, pra eles não ficarem colando. Então, se for congelar, passa só um pouquinho de farinha no lugar aonde... E deixa congelar assim, descoberto, depois de congelado numa assadeira. Aí sim, você coloca ele na forma. É, nos saquinhos ou como você quiser armazenar. Coloca na forma, não. Coloca na forma pra congelar e depois no saquinho, né? Vamos lá. Eu vou deixar aqui o site da Yasmini Baiense, com H, tá? Yasminibainse.com.br Pra você entrar em contato com ela, conhecer o site. Tem receitas lá, isso? Tem, tenho várias receitas. Tá na parte de dicas da chefe. Tem não só a receita, mas também a vídeo receita. Ah, que legal. É, como fazer o passo a passo. Então, que às vezes o pessoal fica com dúvida. E aí lá no site tem tudo explicadinho. Dá pra dar um download na receita e também o passo a passo. Tá. Ó, aqui a fritura de bolinha é sempre por imersão. Ou seja, é aquela fritura onde tem bastante óleo e aí a... Panela pequena e pouco bolinha aí dentro. Exatamente. É, nunca colocar muito bolinha. Eles precisam ter um espaço, eles não podem ficar juntos. Porque se você coloca, eles colam na hora. Eles têm que ter um espacinho entre eles e ficar mexendo. Até levemente dourado. Nossa, outro dia foi freitar a polenta. Mas ficou unidos, venceremos, que eu vou te contar. Eu jogando os pedacinhos, eu vi que elas estavam se unidas. Quando eu vi, era uma massa, parecia aquela batata rostinha. Exatamente. Que polenta. Tudo grudadinho. A gente, de vez em quando, dá uma... De vez em quando, é. De vez em quando. Quando você vai jogando lá pro leite, você fala, nossa, cabe mais, cabe mais. Não. Então, esse é o problema. É, não pode. Porque o óleo tem a temperatura e aí tudo esparrama. É. E eles vão se unindo, né? Ele vai ficando dourado de leve, lentamente. Se você colocar ele dourar direto, é porque o óleo tá quente demais. É, e aí não pode. Principalmente congelado, né? Exatamente. Senão ele vai ficar gelado por dentro. Se você já foi em festa, que você dê uma dentada no salgadinho. Ai, tão bonitinho assim, né? Parecia quente. E o recheio tá gelado? Nem me falo. Não é? É, é duro e gelado porque tava congelado. É horrível. Por aqui, assim que eles saírem. Pra gente ver esses bolinhos e a participação aqui da Yasmini Bahiense. Pronto. Agora. Bonitinho, hein? Eles escorrem, né? E é isso. E tá prontinho. São os nossos bolinhos. E aí é só aproveitar. Porque eles tão com uma cara ótima, tá? Um beijo, viu? Claudete, obrigada. Foi um prazer te receber aqui. O outro, gente, é sem segredo. É a mesma massa, um pouquinho de parmesão e fazer as bolinhas redondas sem o recheio. É isso aí. Não é verdade? Um beijo, querida. Obrigada. Obrigada pela presença.